Olá, eu sou o Fábio Miranda, estarei apresentando o minicurso Riscos Ambientais e Segurança nos Processos Industriais. Este nosso minicurso está dividido em quatro partes. A primeira parte estarei falando sobre os riscos ambientais. Na segunda parte, o agente físico calor. Na terceira parte, o agente físico ruído. E na quarta parte, os agentes químicos. Então, vamos iniciar a nossa primeira parte, que são os riscos ambientais. Vem aqui uma pergunta importante para a empresa que você trabalha, ou quando você for ingressar numa empresa, quais são as normas regulamentadoras pertinentes à empresa em que eu trabalho ou que você trabalha? É de extrema importância a gente fazer essa reflexão, porque as normas regulamentadoras, elas têm direitos e deveres a serem cumpridas e têm a ver com a questão do trabalho sadio, e têm a ver com as questões normativas de segurança para a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. E essas normas regulamentadoras, elas surgiram no final da década de 70, através do surgimento da Lei nº 6.514, no período de Ernesto Geisel, e alterou o capítulo 2 da CLT. E com isso, surgiu, no final da década de 70 para 78, as normas regulamentadoras, que naquela época eram somente 28 normas regulamentadoras. Hoje nós temos atualmente 37 normas regulamentadoras, podendo surgir outras normas, e uma das mais esperadas que nós temos, principalmente no setor industrial, é uma norma que fala das indústrias metalúrgicas e dos processos siderúrgicos. Então, estamos aí na expectativa do surgimento de uma norma das avaliações das condições do ambiente de trabalho nas indústrias e nas indústrias siderúrgicas, ok? Então, estamos aí com grandes expectativas no surgimento aí de novas normas regulamentadoras. Para a gente não entrar muito no assunto de legislação e normas, para não ficar muito o assunto conteúdo, muito denso, se assim eu posso dizer, eu vou trazer muitos estudos de casos nesse nosso minicurso. E um deles, para a gente compreender melhor o que eu quero dizer, eu vou começar com essa pequena empresa, que é uma empresa de grau de risco 4. Ela é uma empresa da área metalúrgica, ela produz gradil, churrasqueiras, tudo que envolve proteção, grades, gradil, ela desenvolve. Então, aqui é uma empresa que tem um setor com menos de 20 funcionários, então nós temos aqui uma prensa de estampo de corte, o setor de soldagem aqui no fundo, uma bancada para montagem com o uso de rebitadeiras. Aqui percebemos um profissional com uma serra de corte manual para retirar rebarbas das grades e dos gradis. E a ideia é que após a confecção dessas grades, elas são encaminhadas para pintura ou para o processo de galvanoplastia. Aqui nós temos, então, o armazenamento dessas grades, que elas são depois empilhadas e são utilizadas aqui em empilhadeiras para ser colocadas em caminhões e ser levado ao destino final, que é o cliente. Bom, então aqui, só para a gente pegar esse estudo de caso, a pergunta é, quais são as NRs pertinentes para esse setor industrial? Grau de risco 4? Então, eu quero aqui ilustrar um pouquinho esse nosso minicurso, envolvendo, então, um setor industrial, para que a gente compreenda melhor a aplicação das normas, falar um pouquinho sobre os riscos ambientais que estão nesse setor. Bom, então aqui nós temos, naquele setor, bem no centro do layout industrial, uma prensa, onde é feito, então, estampo de corte, profissional, então, aqui utilizando fitas metálicas, uma guilhotina, para cortar aí o comprimento conforme o desenho do cliente, o processo de soldagem, então, você já começa a ter uma ideia de quais são os riscos ambientais em torno desses trabalhadores, né? Então, a gente fala em riscos de acidentes, fagulhas, centelhas, projeções, fumos metálicos, trabalha com máquinas energizadas, risco de choque elétrico, percebe-se aqui a utilização de EPIs, há ruído nesse setor, risco de acidente em termos de pérforos cortantes, o profissional utilizando aqui uma serra manual, uma serra de corte para esmerilhamento, projeção de partículas, percebe-se fiação exposta, se não tomar cuidado, tropeços e quedas, o armazenamento dessas grades, então, você percebe aqui um estoque, um layout desorganizado, um mocharifado que não está bem localizado, percebe-se o uso de máquinas de solda, no caso aqui uma solda MIG, então, você vê um vasilhame aqui, qual é o gás, a importância de sinalização e indicação das cores, para a gente identificar qual é o gás que está nesse recipiente, então, a gente não sabe dizer se ele é o verde, se ele é o marrom, porque se é verde pela NR26, sinalização e cores da segurança, o verde, ele é o oxigênio medicinal, mas aqui ele está o marrom, então, é importante a gente saber o que gás que está aqui para quem é um auditor fiscal, para quem é o visitante dessa empresa, então, é importante a gente identificar os aspectos das seguranças normativas. O manuseio, o transporte manual, o levantamento de peso, então, a gente entra muito no risco ergonômico, a gente se preocupa muito no carregamento do peso, as consequências que trazem para a saúde do trabalhador. O uso de empilhadeiras, então, nós temos aqui uma empilhadeira que utiliza o gás, o GNV, então, isso é importante para quando a gente bate o olho, ou quando a gente visita uma empresa, quais são os riscos ambientais que os profissionais estão expostos aos agentes nocivos, vamos dizer assim. Então, pensar no... Ah, tem ruído. Ah, se tem ruído, quais são as consequências para a saúde do trabalhador? O que eu tenho que fazer para que o profissional não fique doente, ok? Então, isso é de extrema importância. Bom, então, aqui, eu coloquei algumas NRs, normas regulamentadoras, elaboradas pelo Ministério do Trabalho, através da portaria 3214, de 78, que descreve aqui algumas NRs que são elencadas, trabalham de forma multidisciplinar e que elas são elencadas a esse setor industrial. Então, eu selecionei aqui, então, as disposições gerais, aliás, essa norma, ela vai entrar em vigor a partir do ano que vem, era já para ter entrado em vigência em agosto desse ano, então, a partir do ano que vem, ela vem com as novas modificações, então, nós temos disposições gerais, NR4, o SESMIT, que fala sobre os serviços de engenharia e medicina do trabalho. Então, nós temos aqui, então, o dimensionamento do SESMIT, mas essa empresa, por ser grau de risco 4 e abaixo de 20 funcionários, não está obrigada a ter os profissionais da área da segurança do trabalho. Nós temos aqui, então, a SIPA. Então, abaixo de 19, não é obrigado a ter a SIPA, então, tem que ter um designado, mas essa empresa possui, então, por exemplo, 20 funcionários, é obrigatório a SIPA, então, isso aqui é importante. O EPI, então, é uma NR pertinente a essa empresa. O PCMSO, que fala do controle, o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. O PPRA, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aqui é um item que a gente vai dar bastante atenção. NR10, que fala dos serviços de instalações e prestação de serviços nas instalações elétricas. A NR11, o armazenamento, manuseio de transporte, apesar de que a norma dá muito ênfase a pedras e granitos, mas aqui entra o armazenamento dos produtos perigosos. NR12, máquinas e equipamentos. NR15, as atividades e operações insalubres e atividades perigosas. A NR17, que fala de ergonomia. NR25, os resíduos industriais, qual é o destino desses resíduos industriais. 26, a sinalização em segurança. E 28, o que aborda a fiscalização. Então, isso é uma NR pertinente aos auditores fiscais. Mas aqui, eu quis resumir quais são as NRs pertinentes a essa pequena empresa de grau de risco 4, que é uma metalúrgica. Bom, e aí, para a gente não falar muito de todas as NRs, porque o nosso tempo é muito curto, então eu vou tentar abordar abordar de uma maneira bem sucinta e bem otimizada alguns pontos da NR1, NR6, NR9 e NR15, porque o nosso foco aqui vai ser os riscos ambientais, então isso é de extrema importância, o aspecto da legislação e do exercício profissional no que diz respeito aos riscos ambientais, então a gente precisa conhecer os riscos ambientais. Bom, com relação às demais NRs, há uma possibilidade de a gente apresentar um outro minicurso, focado em cada tema, porque é muito extenso o assunto com relação a isso, mas de acordo com o nosso título, riscos ambientais e a segurança nesses processos industriais. Bom, então vamos conhecer os riscos ambientais. O que são os riscos ambientais? Então, através da portaria 3214, quando foram lançadas todas as NRs até a número 28, a partir de 2004, surgiram outras normas regulamentadoras, que hoje nós estamos na número 37, nós temos aqui, então, em particular, a NR9 e a NR5, que fala, então, da NR9, ela fala da melhor orientação à adoção de medidas de controles ambientais. E na NR5, fala da metodologia de mapa de risco. Aqui, muitos profissionais da área industrial começam a compreender o que é o mapa de risco. Aqui já tem uma classificação dos riscos ambientais. Então, a gente vai estudar um pouquinho o que diz a legislação e quais são as nossas interpretações com relação a esses dispositivos legais. E aí a gente volta naqueles assuntos envolvendo a nossa análise dos processos industriais. Obrigada. Bom, na NR5, então, de acordo com a portaria 25 de 94, ele usa uma tabela que tem aí as principais classificações. Então, são cinco. São cinco riscos ambientais. Então, nós temos o risco físico, o risco químico, o risco biológico, o risco ergonômico e o risco de acidente. Então, isso aqui é de extrema importância. Há alguns que não concordam com algumas classificações aqui. Então, por exemplo, animais peçonhentos. Se você tem numa indústria, como muitas empresas que trabalham em áreas rurais, em áreas de mananciais, surgem muitos ali ratos, cobras, escorpiões. Então, funcionários são atacados por esses animais e acabam tendo aí um acidente. E aí há aquelas definições. Qual é a classificação desse agente nocivo? É risco de acidente pela legislação. Mas há profissionais que não concordam com esse termo e falam que são os riscos biológicos. Assim como há uma outra divergência também com relação à iluminação inadequada. A iluminação inadequada é muito citada na norma regulamentadora número 17, riscos ergonômicos, no aspecto dos trabalhos intelectuais, na questão da importância do nível de iluminância dos ambientes, que podem dar desconforto, o aspecto do estresse, outras situações causadoras de estresse. Então, há pessoas que não concordam com esse termo. Nossa, mas é citado na NR17. Mas está aqui iluminação inadequada descrita em riscos de acidentes. Então, quando a gente olha para esse setor que nós estamos aqui analisando, essa fábrica, esse setor industrial, nós temos aqui alguns riscos ambientais. Então, esses riscos ambientais, os profissionais da área da CIPA, com orientação dos profissionais da área da segurança do trabalho, ou outros, conforme descrito na NR5, que fala sobre comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA, ela diz que os profissionais é que tem que elaborar o mapa de risco. E aí, a gente elabora o mapa de risco dessa empresa e muitos conseguem visualizar esse cenário, porque esse mapa de risco ele é exigido pela norma NR5. Então, se a gente voltar aqui, nós temos o que são classificações dos riscos físicos. Os ruídos, vibrações, radiação ionizante ou não ionizante, o frio, o calor, pressões anormais, umidade, classificação dos riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, outras substâncias. Então, começam a ter algumas divergências com relação a essas interpretações. Riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, riscos ergonômicos, esforço físico intenso, levantamento manual. Então, a gente viu ali em algumas imagens o levantamento do transporte, levantamento de peso e transporte manual, exigência de postura inadequada, a pessoa fica muito inclinada, agachada. Então, quais são as consequências disso daqui? É o que a gente fala de lesão de esforço repetitivo, causando as dorks, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, trabalho em turno noturno, em posições de ritmos excessivos, jornadas de trabalhos prolongadas, monotonia, repetitividade. Então, nós temos aqui uma classificação de alguns agentes nocivos e quais são as classificações desses agentes nocivos. Então, essa é a definição, classificação, risco físico e qual é o agente nocivo. Então, exemplo, estou exposto ao ruído, o ruído é o agente nocivo. Qual é a classificação dele? Risco físico. Então, tem uma diferença entre risco e o agente nocivo. Então, o que é o agente? O agente é o próprio, o nome diz, o agente nocivo, o ruído, ele vai me causar surdez. Quais são as consequências, a situação mais grave que eu posso chegar à exposição ao ruído? Então, eu tenho risco, uma probabilidade, possa ser que o ruído me dê dor de cabeça, desconforto, mas eu posso levar a uma situação mais grave que é a surdez. Então, o agente nocivo é o ruído, ele é o agente e a classificação dele, a probabilidade, o risco que está em função do meu tempo de exposição com relação a esse agente. Então, a gente fala em probabilidade, a probabilidade de eu ficar com dor de cabeça, irritado, e qual é a consequência máxima? A surdez. Então, você tem uma situação aí que é o que é o risco? É o agente nocivo, a sua concentração, em função do tempo de exposição. Então, por isso que é importante a gente identificar há ruído no setor industrial? Sim. Qual é o tempo de exposição? Então, aí a gente entra na classificação do risco. Por isso que a gente tem que fazer uma APR, a gente fala de análise preliminar dos riscos ambientais. Ou seja, o agente nocivo, quais são as suas consequências e quais são as medidas preventivas para esse agente. Porém, existem algumas interpretações aqui que as pessoas têm passado informações erradas, algumas inconsistências. Exemplo, o que é estar exposto a uma umidade? Então, as pessoas acham esse ambiente é muito úmido. Ele está falando de umidade relativa do ar? Então, se está de 40% a 60%, significa que está bom a umidade relativa do ar? E acima de 60%. Na realidade, a definição de umidade aqui é para os profissionais que trabalham em ambientes encharcados. Então, por exemplo, plantação de arroz. O profissional está imerso no meio aquoso, então, aí é a definição de umidade. Então, a gente começa a ter algumas interpretações erradas. Mesma coisa ao calor, né? As pessoas confundem o que é estresse térmico com conforto térmico. Então, tem que estar exposto a uma fonte radiante. O frio. Ah, hoje o dia está frio. Aí é conforto térmico. Não é exposto ao agente frio, por exemplo, trabalhar em uma câmara frigorífica, onde o ambiente ele foi adaptado para se trabalhar em exposição abaixo de 15 graus. Então, tem que tomar muito cuidado com algumas definições e a gente vê muitas inconsistências com relação a isso. Assim como é muito difícil, por exemplo, profissionais da área da segurança em engenheiros ou técnicos definir ou pontuar o que a gente fala de riscos biológicos. Muitos profissionais da área da saúde têm alertado que os profissionais da área de engenharia, tecnólogos e técnicos não são profissionais da área da saúde. Então, isso tem pesado muito na elaboração de laudos, programas de prevenção com relação aos riscos biológicos. Então, porque eles alegam que não são profissionais da área da saúde. Então, esse tema aqui é um tema muito polêmico, é um assunto muito discutido para os profissionais que trabalham na área industrial. Então, vírus e bactérias, né? Isso são profissionais realmente que quem sabe lidar com esse assunto são os profissionais da área da saúde, os profissionais da medicina ocupacional. Então, é um assunto muito delicado e tem que se tomar muito cuidado na elaboração dos documentos de mapa de risco quando define os riscos biológicos. Bom, então, voltando aqui nesse nosso layout que nós abrimos aí a discussão para avaliação desse setor industrial, nós classificamos aqui, então, um mapa de risco que é exigido pela norma NR5 e diz que os profissionais têm que elaborar o mapa de risco, ou seja, os riscos ambientais. Então, quando você olha o que é o azul, o que é o verde, o que é o amarelo, o vermelho, então, aquela portaria define quais são os grupos, quais são as cores e que tem que ser feito a proporção de uma avaliação qualitativa, ou seja, uma avaliação grande, médio, pequeno, alguns usam o termo leve, moderado e alto, alguns mapas de risco usam o termo grave, isso é grave usar esse termo, não é legal, porque quando você caracteriza um ambiente que tem risco grave e iminente, entra no aspecto do código penal, então, tem que tomar muito cuidado quando você formaliza essas terminologias para essas classificações, então, é importante você saber, ah, aqui tem o risco ergonômico, o amarelo, ah, o vermelho, ele é o risco químico, o azul, de acidente, o verde é o risco físico, o marrom é o risco biológico, né, então, aí você fala, poxa, legal o mapa de risco, mas, eu tenho que ter uma bola de cristal para adivinhar quais são os agentes nocivos? Você fala, ah, ok, risco físico, ah, nesse setor aqui que estava ao centro, há uma prensa, é um risco físico, qual é o agente nocivo aqui? É o ruído, ah, legal, então, eu tenho que ir até o setor lá para olhar, para falar, ah, ele está ali trabalhando numa prensa, tem ruído, mas, então, fica aqui a minha crítica de muitos mapas ou classificação dos riscos ambientais quando são pontuados dessa forma, de uma maneira incompleta, então, a gente fica difícil, né, outra coisa que é importante a gente colocar aqui, classificação pequeno, médio, grande, por exemplo, o ruído, ah, o ruído é alto, então, eu classifico ele como grande, ué, mas será que o ruído não está abaixo do limite de tolerância? Não, mas tem ruído, então, esses mapas de riscos, eles são avaliados de uma maneira qualitativa, ou seja, muito subjetivo, cada um pontua, é claro que é discutido em um certo consenso ali entre os trabalhadores, para se chegar nisso, então, a gente não pode invalidar, mas a gente vê muitas inconsistências com relação à elaboração desses mapas, então, é muito importante a gente observar isso e orientar bem os profissionais quanto à classificação dos agentes nocivos, quem são os agentes nocivos e suas classificações. Bom, então, a minha recomendação nesses mapas é colocar os agentes nocivos, então, por exemplo, eu coloquei aqui azul, risco de acidente, mas qual agente aqui? Risco de choque elétrico? Ah, então, fagulhas e cortes. O amarelo, postura incorreta ou monotonia, o profissional só fica fazendo aquilo, não é uma tarefa que é dinâmica, que não exige muito a parte intelectual, não tem que pensar muito, é muito mecânico, o verde, aqui é ruído, é calor, em vermelho são gases, vapores, poeiras, então, é importante a gente indicar nessas classificações dos mapas de risco, quais são os agentes nocivos. Então, eu vejo em muitas empresas, quando eu faço as minhas consultorias, as minhas visitas técnicas, a elaboração de um mapa de risco que ela está incompleta. Então, você vê que falta fundamentação teórica com relação a isso. Então, exige aqui muito o que nós chamamos de um diálogo com os trabalhadores, o agente mapeador, o que ele tem? Ele tem que conversar com o trabalhador, o trabalhador é que vai relatar o que que incomoda ele, quais são os agentes que incomodam ele. Então, tem aqui uma proposta de como melhorar o seu mapa de risco para a classificação desses riscos ambientais. Então, por exemplo, nesse setor de soldagem tem fumos metálicos, tem projeção de partículas, ferramentas inadequadas, a ferramenta desgasta ali o disco de corte, será que não pode provocar um acidente? Muitos já viram aí acidentes de quebra daquele disco de corte e quando o profissional toca o uso do óculos, está ali fincado aquele pedaço do disco de corte, então é importante identificar. Aqui tem vibração, porque é o uso manual, então a máquina, ela vibra, então você também pode caracterizar a vibração, o que que é o VMB? É vibração de membros e braços, membros superiores e braços. ruído, o ruído dessa serra, o que que é essa setinha? Ela se espalha, o som propaga no ambiente de trabalho, assim como o ruído dessa prensa, ela propaga para o ambiente de trabalho, ok? Levantamento de peso, fumos metálicos, vocês viram na imagem que os fumos metálicos se dispersam no ambiente e os profissionais podem inalar, poxa, mas deveria ser um setor isolado, pois é, mas é aberto e o vapor que é gerado aqui pode ser deslocado para aquele profissional que trabalha no centro ali com a prensa e ele também pode inalar fumos metálicos, ok? Aqui névoas, eu tenho pinturas das grades, então as névoas que são a base de tiner, solventes, pode ser diluído ou melhor dizendo, dissipado, em forma de névoas, porque você tem uma quebra mecânica e ele se dissipa no ambiente, então tem que tomar muito cuidado com a elaboração e a sua classificação quanto aos riscos ambientais. Definir melhor os agentes e classificar melhor, indicar um bom profissional para elaborar os mapas de risco. Bom, é recomendado também a APR, o que é a APR? Análise preliminar dos riscos ambientais para a classificação desses riscos. Então, se você identificou no seu ambiente de trabalho, olha, tem ruído, se tem ruído, quais são as consequências para os trabalhadores? Não só para os trabalhadores, até para quem trabalha no setor administrativo que às vezes tem que ir lá no meio da produção. Então, quais são as consequências? Irritações, dores de cabeça, cansaço, fadiga, além da surdez, quais são as medidas preventivas? Uma manutenção dos equipamentos para diminuir a concentração dos ruídos, análise dos equipamentos, o uso do protetor, a gente vê em muitas indústrias que os profissionais não fazem uso dos equipamentos de proteção individual. químicos, você tem lá fumos metálicos, pode ter uma intoxicação, uma inflamação ou gerar uma doença do trabalho. Então, quais são as recomendações? Olha, tem que utilizar o protetor, tem que utilizar ali o avental, o protetor respiratório, luvas, enfim. O excesso de peso, o levantamento de peso, então tem que ter lá um treinamento, tem que ter um rodízio das tarefas, então é você propor soluções para que não ocorram as doenças. Então, isso aqui é uma APR, a gente chama de análise preliminar dos riscos ambientais. Em resumo, é mais ou menos assim, uma pessoa que é fumante, quais são as consequências de uma pessoa que fuma? Ah, ele pode ter um câncer no pulmão. Por que isso? Porque a gente já tem estatísticas, resultados com relação a isso. Então, se você identifica, por exemplo, no ambiente de trabalho fumos metálicos, quais são as consequências desses trabalhadores? Então, isso se chama de análise preliminar dos riscos. E isso é de extrema importância. Ok? Bom, só que aí, isso é uma definição que surgiu na portaria 25 de 94. Era obrigatório o mapa de risco, ainda se torna obrigatório, né? Porém, esse método de avaliação qualitativa, de classificação, de grupos e de cores, deixaram de ser citados ao longo do tempo. E a partir da portaria 25 de 99, deixou de ser citada na legislação. O que significa isso? Se deixa de ser citada na portaria, porque existe uma diferença aí, né? as pessoas acham que as normas regulamentadoras são leis. Ah, norma regulamentadora tem peso de lei, né? Alguém já ouviu falar esse termo. Acho que está um pouco errado o uso dessa expressão. Na realidade, o que a gente pode dizer é o seguinte, olha, portaria é a legislação, norma é norma, né? Para quem utiliza normas da ABNT, aplica a norma quem quer. Então é uma questão de padrão, de padronização, de respeito, de questões de segurança, mas tem empresas que não seguem as normas da ABNT. Agora o que acontece com a norma regulamentadora? É o resumo da legislação. Vários parágrafos que estão lá são pontuados de acordo com algumas escritas de alguns parágrafos que são extraídos da portaria, que é resumido. Ou seja, se você aplica as normas regulamentadoras na sua empresa, significa que você está seguindo o mínimo que está na legislação. Então tem gente que fala norma, norma é norma, aplica a quem quer. É, mas no caso da norma regulamentadora, se você seguir o que está na norma, que já é um resumo, você está respeitando o que está na legislação. Então tem pessoas que agem com esse pensamento. A gente vê muito isso nas nossas visitas técnicas. Então por isso que alguns profissionais usam a expressão, olha, a norma regulamentadora tem peso de lei. Na realidade, é o que está escrito na norma, é o resumo do que está na legislação. E a partir dessa portaria de 99, deixou de ser citado as classificações das normas, melhor dizendo, das classificações dos riscos ambientais. E aí eu visitei algumas empresas que deixou de adotar aquele modelo e começaram a utilizar, então, simbologias como triângulo e as cores do semáforo. Pois é, semáforo, as cores lá do trânsito, né? Verde, ok, pode avançar, amarelo, atenção, e vermelho, opa, risco alto. Então, tem algumas empresas que vêm utilizando isso e a gente vê ainda muitos profissionais, principalmente alguns professores, profissionais da área de segurança do trabalho, ainda utilizando as classificações ainda da portaria 25 de 94. Então, e há muita discussão em torno disso, então, tem gente que não aposta, ou melhor, não queira fazer essa transição para utilizar outros modelos para classificação dos riscos ambientais. Bom, para a gente falar, então, de riscos ambientais, também há uma outra polêmica, que é a questão da NR9, as mudanças que tem na NR9, porque na NR9, antes de 2019, do atual governo, nós temos o programa de proteção, o programa de prevenção de riscos ambientais, o famoso PPRA. Então, vamos conhecer um pouquinho o que é o PPRA. O PPRA, quando você elabora esse documento base, que ele é obrigatório anualmente, agora vai ter as modificações a partir do ano que vem, já não vai ser mais obrigatório, o PPRA, ele vai deixar de existir, então, ele não é para ser feito mais anualmente, cada profissional que você contratava, era um documento diferente, caracterizações diferentes, gerando várias inconsistências. Então, esse PPRA, ele já, ele já invalida os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes. Ou seja, está bem claro na NR9 que são considerados os riscos ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos. Não está escrito na legislação risco ergonômico e risco de acidente. O que a gente vê? Profissionais elaborando esses programas de uma maneira conceitualmente errada, ou seja, inclui lá risco ergonômico, inclui os riscos de acidentes. O que as normas regulamentadoras entendem é o seguinte, olha, se você quer falar de riscos ergonômicos, existe a NR17. Então, contrate os profissionais que são ergonomistas para cuidar desse assunto. Não tem que colocar no PPRA o que é descrito, mas há uma polêmica em torno disso por causa da portaria 25 de 94, da classificação dos riscos ambientais por causa do mapa de risco. Olha aí esses conflitos, né? E os riscos de acidentes. Poxa, mas eu trabalho com uma guilhotina, eu trabalho ali com uma prensa, tem que falar da máquina, dos acidentes, das proteções. Existe a NR12 que fala sobre máquinas e equipamentos. E lá tem um programa de gerenciamento de risco para o cuidado especial com relação a esses equipamentos, para evitar os acidentes. Então, são separados. Então, existe essa divergência e essa inconsistência com relação a isso. E aí, quando a gente visita uma empresa e pede os PPRAs, os documentos, que são elaborados por diversos profissionais, a gente vê várias inconsistências com relação a isso e divergências. Bom, então, para a classificação dos riscos ambientais conforme a NR9, nós não temos os riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Só são classificados os riscos físicos, químicos e biológicos. Outra polêmica que nós temos é o profissional da área da segurança do trabalho não pode falar sobre riscos biológicos. Por quê? Porque nós temos um anexo 14 que é das atividades e operações insalubres que, no nosso caso, na área industrial, tem que somente estar descrito os profissionais que lidam, por exemplo, com tratamento na parte de esgotos e lixo urbano. E aqui não tem uma avaliação qualitativa, é quantitativa. Ou seja, é um laudo de um engenheiro de segurança do trabalho e do médico do trabalho que faz a inspeção no local, tira uma foto, pega o código da CDO, Classificação Brasileira de Ocupações, faz uma descrição com toda a documentação comprovando que ele está exposto a esse agente nocivo. E aí tem essa polêmica em torno dos profissionais da área de exatas com os profissionais da área da saúde. Então, é uma situação muito delicada, mas que os auditores fiscais constam como inconsistência se você não escrevesse esses agentes nocivos no PPRA. Bom, e aí nós temos então poeiras, então é um assunto que a gente vai falar bastante aqui dos agentes nocivos, poeiras, fumos, névoas, neblinas e gases, não vou conseguir falar de vários assuntos, mas nas nossas etapas, nas nossas partes. Eu vou pegar alguns estudos de caso de como que a gente faz a avaliação qualitativa e quantitativa e fica então aqui pra nós os riscos físicos, que eu também vou fazer alguns estudos de caso no nosso minicurso que fala então sobre os ruídos, as radiações não ionizantes, vou pegar um estudo de caso aqui de um profissional que trabalha na siderúrgica pra falar um pouquinho, falar sobre o calor e sobre os agentes químicos também, que é na nossa última parte, estarei abordando sobre a exposição de vapores e particulados, ok? Pra gente não ficar muito extenso o nosso assunto. Bom, pra gente só conhecer como que era a NR9, né, o que que a NR9 dizia, né, que agora vai ter essa nova mudança, já tá à disposição a nova portaria, que a partir de 2022 nós teremos aí algumas mudanças. Então o PPRA deixa de ser programa e vira somente agentes nocivos, ou seja, avaliação qualitativa e quantitativa. Mas só pra gente entender, porque essas documentações precisam estar permanentes nas empresas durante um período mínimo de 20 anos, ok? Então o PPRA deve conter na sua estrutura, que é um documento base, o planejamento de metas e prioridades, tem que ter um cronograma, o que que você vai fazer ao longo do ano, quais são as avaliações qualitativas, quantitativa, a estratégia de metodologia de ação, como é que você vai diagnosticar e tratar a exposição desses agentes nocivos, a forma de registro, a manutenção, como vai ser a divulgação desses dados, periodicidade e a forma de avaliação do seu trabalho. Por isso que nós temos os relatórios de procedimentos técnicos da Fundacentro para ser seguido a avaliação desses agentes nocivos, são feitos ali sugestões como ruído, avaliação do calor, quais são os instrumentos que nós devemos utilizar para identificar se esses agentes nocivos ultrapassam os limites de tolerância. Bom, as etapas então desse PPRA, quando você pega esse documento para você compreender os riscos ambientais que esses profissionais estão expostos, você tem que saber se os profissionais souberam avaliar e antecipar corretamente os riscos ambientais, se eles colocaram as prioridades e metas com relação aos controles desses agentes nocivos, as avaliações dos riscos e exposição, tempo, coleta dos materiais, quais são os setores, descrição, é um dossiê da descrição da empresa, os setores, os agentes nocivos, quais são os equipamentos, então ele descreve ali todas as atividades e equipamentos que os profissionais manipulam, ou produtos como particulados, produtos como aromáticos, no caso de gasolina, querosene para lavagem de peças industriais, então tudo isso tem que ser anotado no seu documento. E isso muda muito de profissional para profissional, quando você pega um documento de um PPRA que foi feito por um profissional e contrata outro profissional, você vê divergências, pontos de vistas diferentes. E por que eu estou falando muito isso? Porque no âmbito jurídico, quando um funcionário processa uma empresa, a gente vê as divergências e a empresa acaba sendo penalizada devido a essas inconsistências e divergências que os profissionais descrevem nesses documentos. Monitoramento das exposições aos riscos, registro e divulgação. Bom, e aí, lá no PPRA diz que quando comprovado pelo empregador a inviabilidade técnica de adoções de medida coletiva, o que que quer dizer isso? Por exemplo, uma empresa, uma vez que eu visitei, estava com problema sério de emissão de gases como monóxido de carbono dos seus fornos industriais e foi sugerido ali a compra de um sistema de exaustão para a limpeza desses monóxidos, desses fumos, para limpeza e armazenamento e custava muito caro o sistema de exaustão, custava um milhão de reais. Então, a empresa não tinha condições, realmente era uma empresa pequena, não tinha condições de comprar um equipamento desse. Então, o que a empresa fez? Olha, eu reconheço que eu tenho que ter, é registrado, se a empresa passa por uma auditoria fiscal, ela não é penalizada por isso, porque ela reconhece que ela tem esse agente nocivo, então, a gente classifica o que? Olha, primeiro a gente tem que trabalhar com medidas de prevenção, reduzir a exposição, limitar a exposição desses trabalhadores e um EPC, que é o Equipamento de Proteção Coletiva, que nesse caso é o Exaustor, mas não tem condições. Então, alguns profissionais adotam, em última instância, o uso do EPI. Então, por isso que se coloca aqui medidas de caráter administrativo e utilização do EPI. Então, tem muitos profissionais que falam, olha, em último caso, a gente fornece o EPI. Mas vamos ser bem sinceros, a maioria das empresas acaba indo para a questão do EPI, porque ela não quer mexer no seu processo industrial, ela não quer investir mais, situação do país não está das melhores, então, taca EPI nesse pessoal e vamos lá ganhar dinheiro, certo? Então, é mais ou menos assim. Bom, então, a utilização do EPI leva-se em consideração a norma regulamentadora número 6, que fala de equipamentos de proteção individual, então, a importância do EPI tem que ser selecionado tecnicamente por profissionais da área e o que a gente vê, ah, compra qualquer EPI que está tudo beleza, né? Ah, eu tenho lá o ruído industrial, ah, compra qualquer EPI aí que está tudo ok, olha, eu forneço EPI, então, o profissional tem que utilizar. Será que é o EPI adequado? Então, na nossa, segunda, segunda, terceira parte do nosso minicurso, eu vou estar mostrando essa diferença. Será que realmente a gente pode escolher qualquer EPI para fornecer para o profissional de acordo com a exposição ou concentração? Ah, o programa de treinamento dos trabalhadores tem que ter treinamento com relação capacitação desses profissionais quanto ao uso do EPI. Normas e procedimentos tem que ter registro, tem que ter procedimento, seguir as normas regulamentadoras, é aquela história, o que você seguir na norma regulamentadora, você está seguindo o que está na legislação, ok? Caracterização das funções, aquela história de, olha, o trabalhador, ele é torneiro mecânico, ah, não tem trabalho para ele, bota ele lá para fazer jateamento das peças, né? e aí há um desvio de função, então isso não pode, então você tem que caracterizar bem quais são as funções, qual foi a finalidade que essa empresa, qual a finalidade que essa empresa contratou esse profissional, olha, mas nós temos hoje aquela história do profissional multifuncional, não funciona dessa maneira, né, Fabio? Então, mas ele foi contratado para ser torneiro mecânico, quais são os agentes que ele está exposto? Então a gente tem o que nós chamamos de nexo causal, se eu ficar surdo é porque é pertinente com a minha função, eu estou exposto a um equipamento que gera ruído, e eu sou torneiro mecânico na minha carteira profissional, aí não tem trabalho e me manda para o jateamento, aí eu respiro lá uma sílica, aí eu tenho uma pneumoconiose, o que acontece? Aí eu me afasto por doença ocupacional, aí a empresa não consegue comprovar o nexo causal, ou seja, eu adquiri uma doença profissional, porque eu era torneiro mecânico e estou trabalhando com jateamento e a empresa se isenta dessa responsabilidade, então não pode, então a gente tem que deixar bem claro com relação à caracterização das funções nesse documento, por isso que entra aqui o assunto desvio de função. Outra coisa muito delicada que acontece nessa NR9 é que você pode, o patrão, ou o diretor, o gerente, ele seleciona um profissional, uma equipe que tenha conhecimentos para elaborar esse programa, isso era muito conflitante, contrato engenheiro, contrato técnico, aí vamos pedir para, então a norma dizia o seguinte, olha, qualquer profissional a critério do empregador, e aí começa a ter as brigas, os conflitos com relação à elaboração desses documentos, o que nós chamamos de erro técnico, no mundo jurídico isso se chama negligência, você elaborar um documento e fazer ele de uma maneira errada, por falta de interpretação, por falta de coerência, então é muito complicado esse assunto, e aí a norma, então ela vai deixar de existir, e ela muda esse parágrafo com relação a isso. Nós temos aqui um trabalho muito interessante que foram realizados por dois auditores fiscais, e eles fizeram uma visitação em 30 empresas, para saber se essas empresas elaboravam o PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Dessas 30 empresas, duas não realizaram, e isso é no estado da Bahia, isso reflete muito o que acontece no cenário do Brasil, tanto em São Paulo, Rio Grande do Norte, em Manaus, enfim, acontece em várias cidades, em vários estados, então foi muito interessante esse trabalho desses dois auditores fiscais, porque eles avaliaram, além da visitação técnica, nessas empresas avaliaram as inconsistências desses documentos, então de 28 empresas, 93,3% elaboraram o PPRA, 26 delas apresentaram inconsistências com relação ao seu programa, então quais são essas inconsistências? Só 14% das empresas colocaram avaliação anual, as inconsistências no PPRA, a maioria delas apresentaram, inconsistências relacionadas com riscos físicos, aquela história da interpretação, ah, o profissional faz levantamento de peso, ah, é física, é corpo, anatomia, então é risco físico, a pessoa interpreta como risco, atividade física como risco físico, então começa a ter alguns equívocos, né, por selecionar profissionais que não são da área, riscos químicos, então as pessoas confundem o que é neblina, o que é gases, ah, isso daqui não é neblina, são gases, então tem que tomar cuidado com essas interpretações, o que são gases? São todos aqueles produtos que estão engarrafados, exemplo, eu trabalho com monóxido de carbono pro meu forno industrial, e aí eu tenho lá a injeção de monóxido de carbono no meu gás, no meu forno, né, o meu, esse é o gás, ah, mas não seria vapores? Não, então, se você manipula, por exemplo, ácido nítrico, né, ele gera vapores quando você abre, você gera vapores, então a exposição dos vapores orgânicos, ok? Inconsistências no planejamento das ações, inconsistências nos reconhecimentos ambientais, falta reconhecimento, olha o percentual, as inconsistências são grandes, isso daqui pode ser um espelho para muitas empresas que não saibam, ou profissionais que não elaboraram corretamente as suas avaliações quanto aos riscos ambientais. Então, implementação de medidas coletivas, cronograma de execução de ações, olha aqui uma coisa que chama muita atenção, risco biológico. Por que que muitos profissionais não citam os riscos biológicos nos programas de prevenção de riscos ambientais? Justamente por causa desse assunto que interpretam como assuntos relacionados somente à medicina do trabalho. E eu posso sim, tanto você, um dia pode ser futuro gerente ou chefe de um departamento de uma indústria, você pode sim ser responsável pela, por essa parte do gerenciamento dos riscos ambientais na sua empresa. Você tem que saber isso daqui com relação aos seus funcionários. isso. Bom, como é que estavam então, como é que está agora essa nova NR que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2022? Nós temos aqui então o acesso, você pode acessar ao site, está aqui o link embaixo, qualquer coisa vocês podem me encaminhar um e-mail e eu mando a legislação atual para vocês, então está aqui a legislação antiga e a nova, então está aqui a antiga e a nova que vai entrar em vigor a partir do dia 3 de janeiro, então percebam que nesses últimos anos houve uma mudança drástica com relação a essa NR9, lá tínhamos o anexo 1 que fala de vibração e a vibração antes de 2014 falava somente da doença do dedo branco para os profissionais que trabalham com máquinas que vibram, então o uso de ferramentas pneumáticas, elétricas, como é o caso daquela serra de corte, então nós temos a Fundacentro que vem com essas propostas de melhoria para avaliação da vibração, então da aceleração, o anexo 2 fala da exposição ocupacional com relação ao benzeno, que isso está ligado diretamente às empresas siderúrgicas, principalmente no processo do COC, de sinterização, então aqui fala dos, e aqui também fala dos revendedores, né, também de benzeno, dos combustíveis, então nós temos o anexo 13A que fala da exposição ao benzeno, então o uso do benzeno, não só comércio, revendas, mas quem utiliza também, então isso é muito preocupante o benzeno, ele é carcinogênico, o anexo 3 que fala do calor, exposição ao calor, que antes dava um conflito tremendo na interpretação do calor, porque falava em exposição contínua, intermitente, em outro local de trabalho, a gente utilizava duas tabelas, então havia muitas inconsistências e isso tendenciava ao erro de alguns profissionais na elaboração dos seus laudos ocupacionais. Bom, um desses parágrafos aí que é, foi revogado, fala sobre a situação de risco grave iminente, ou seja, o empregador deverá garantir que na ocorrência dos riscos ambientais, que coloque em situação de risco grave iminente, a paralisação desse, determinadas providências, então o profissional entra com aquele discurso do eu tenho direito à recusa e isso começou a dar muitos problemas com relação às empresas. E como será, então, a nova ANR, né? Como é que será essa nova norma que ela vai entrar em vigor a partir de 2022? Bom, então a gente tem aqui a redação que foi do atual governo de 10 de março de 2020, ela entra então com alguns aspectos importantes que a gente vai estar então pontuando na nossa segunda parte, dando continuidade e na sequência eu vou abordar os agentes os agentes físicos, que é o caso do calor e ruído e depois o agente químico falando sobre vapores e poeiras. de 20 de março de 20 de março A CIDADE NO BRASIL